Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC, essa espada aqui muito da hora, hein galera Galera, esse item já está disponível agora, galera, com 3.500 cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Nós vamos entrar no mapa e eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então galera, nós tá aqui no mapa, deixa acabar a partida, acabou Só dá pra mostrar aqui no lobby, beleza? Aí você vai ter que vir aqui, ó Clica aqui, ainda tem esse item aqui, galera, ó, mas é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Vem aqui e aqui tá falando, você tem que ganhar 15 vitórias e ganhar essa aqui, ó Tem que cair essa aqui, ó, quando você comprar aqui, tá vendo? Ó, se cair ela e ganhar ela, tá vendo? Ela passou ali Se ela caísse aqui pra mim, aí eu ganharia 15 vitórias, GG Aí eu já estaria ganhando o item Galera, o mais difícil aqui é ganhar 15 vitórias, não O mais difícil aqui vai ser cair essa coisa, que tem 1%, beleza? Vou tentar aqui, galera Ó lá Entendeu? Mas é difícil Oi, 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 galera, quase, oi, passou ali, ó Já fiquei até surpreso Se você ganha 15, tem um... Nunca ganho nada, né, Lê? Nunca ganho nada A Lê tá olhando aqui, pensa nada Agora eu vou rodar a última vez Galera, só pra mostrar aqui Vamos ver, vamos ver Ixi Que bocão, hein, ganhei O escuro Apagou a luz, galera É um apagão Galera, então é assim Que vocês vão estar ganhando esse item, beleza? Vocês vão ter que ganhar 15 vitórias aqui No jogo Ó lá, deixa eu ver aqui se eu ganhei alguma aqui Que eu joguei essa Não, ó lá, ganhei uma vitória Aí vai ter que cair essa espada Cair nessa espada aqui E 15 vitórias, GG 15 vitórias é fácil demais Mas o mais difícil vai ser a espada, beleza, galera? Mas dá pra tentar ganhar Certo, galera? Galera, vou estar deixando os links agora A partir de hoje Só na descrição do vídeo, beleza? Descrição do vídeo E aí embaixo de vídeo Não vou pôr mais no comentário Que demora pra me pôr lá, beleza? Eu tenho que esperar o vídeo carregar Eu tenho que estar lá no comentário, certo? Assim facilita pra mim Pra estar trazendo mais conteúdo pra vocês Que eu perco tempo lá E daí às vezes sai dois, três vídeos Não dá, beleza? Tem que ficar mais fácil pra mim e pra vocês Só vocês clicar ali embaixo do vídeo E ver mais, certo, galera? A partir de hoje é só ali na descrição do vídeo Beleza? Galera, então é isso Link na descrição do vídeo, beleza? E lá na descrição do vídeo Tá todos os links que você precisa É o Discord Meu canal secundário Pra vocês se inscreverem lá Meu grupo do Roblox Tá tudo lá, galera Vou deixar tudo lá Se inscreve no meu canal secundário Porque eu vou fazer live lá futuramente E entra no meu grupo do Roblox Quem entrar lá no grupo do Roblox Se for sortudo Vai se dar bem, beleza? Galera, então é isso Quem gostou do vídeo aí, galera Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios e tchau Fui, adios e tchau E aí